As montanhas mais bonitas da Terra O que são montanhas? As montanhas ou montes representam formações geográficas de relevo, ao lado dos planaltos, planícies e depressões. Trata-se de uma grande elevação que atinge altitude superior a 300 metros. Lembre-se que os morros são elevações do terreno, no entanto, apresentam altitude de até 300 metros. Já as serras são um conjunto de montanhas e as cordilheiras, um conjunto de serras, por exemplo a Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Formação das montanhas De modo geral, as montanhas são formadas durante milhões de anos e surgem basicamente de duas formas, por meio do movimento das placas tectônicas, fenômeno chamado de orogênese, ou através do processo denominado de vulcanismo. Nesse caso, são chamadas de montanhas vulcânicas, por exemplo, o Monte Fuji no Japão e o Kilimanjaro na África. Ainda que não apresente muitos terrenos elevados, o Brasil conta com algumas montanhas, da qual se destaca o Pico da Neblina, localizada no Amazonas e que apresenta 2.994 metros de altitude. É a montanha mais alta do país. Grande parte do relevo mundial é formado por montanhas. No continente americano, merecem destaque as montanhas rochosas, na América do Norte, sendo que o pico mais alto é o Monte Albert, com 4.399 metros, e a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, onde o Monte Aconcagua representa sua montanha mais alta, com 6.961 metros. Na Europa, as cordilheiras mais importantes são os Alpes, maciço alpino, sendo o seu ponto culminante o Monte Branco, com cerca de 4.810 metros de altitude, os Apeninos, com a montanha mais alta, o Corno Grande, com aproximadamente 2.910 metros de altitude. Ainda no continente europeu, merecem destaque o conjunto de montanhas dos Cárpatos, onde a Gelashowski representa seu pico mais alto, com 2.655 metros de altitude, e os Pirineus, com destaque para a maior elevação, o Pico Aneto, com cerca de 3.400 metros de altitude. Na África, merece destaque a Cordilheira do Atlas, de forma que seu pico mais alto é o Geltobkau, com aproximadamente 4.165 metros. Note que a Ásia é o continente que reúne as maiores montanhas do mundo, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, composta pelo Monte Everest, na fronteira do Nepal com a China. Ele representa a maior elevação do planeta Terra. A geologia considera que as montanhas são formações recentes, portanto, não sofreram tanto desgaste por meio de agentes exógenos de modificação do relevo, como a ação dos ventos e das chuvas. Comumente as montanhas são formadas pela ação das placas tectônicas, que se chocam e geram na superfície dobras ou soerguimentos. As montanhas são classificadas por diversos autores de acordo com vários critérios, como origem, idade, altitude. A classificação mais comum está relacionada à origem. Segundo esse critério, as montanhas podem ser 1. Montanhas de falhas São originadas a partir de um falhamento na crosta terrestre. Quando dois blocos colidem, provocam rupturas nas rochas, originando as falhas, e um dos blocos acaba ficando soerguido em relação ao outro. Exemplo, pico ou lancha, localizado nos Estados Unidos. 2. Montanhas de dobramentos São originadas a partir da ação de agentes internos de relevo, principalmente o movimento das placas tectônicas. O choque ou atrito entre dois blocos tectônicos gera o aparecimento de montanhas por causa do levantamento das áreas. Esse tipo de montanha é uma formação recente, com elevadas altitudes e datada na era cenozoica. Apresenta pouco desgaste erosivo. Obrigado por assistir, deixe seu like e se inscreva no canal.